E vamos passar recado? Vamos lá, né? Vamos lá? Esperando na janela? Vamos lá? Vamos fora, gente! E vamos lá? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No Giro Musical, a minha produção saiu a caça de cantores na internet. Alguns deles cantam super bem, outros nem tanto e outros não cantam é nada. Mas são bem criativos e mereceram estar aqui, só que meus convidados e eu teremos a chance de gongar os vídeos e tirá-los do ar. Para isso é só apertar aqui no botão aqui na nossa frente e imediatamente vai começar a rodar um novo vídeo. Quem conseguir ficar 30 segundos no ar sem que ninguém aperte o botão, estará convidado a participar aqui do Ritmo Brasil e cantar no nosso palco. Pois é, se você quiser participar é só postar seu vídeo no Instagram com a hashtag Giro Musical, hashtag Giro Musical tudo junto. Entendido? Então vamos lá, vamos nos divertir. Salto primeiro, formiga. Salto primeiro, formiga. Salto primeiro, formiga. Que legal, qual o nome dele, formiga, você sabe? Alô, vai, eu sou o Lucas Mota e quero participar do giro musical, sim, bora Nossa, vamos ver Olha que lindo Tive uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E eu num só minuto perdi você Conheça alguém que jogou por um diamante Loucura não é, mas eu não toquei Hoje é um amor, um grande amor por um instante Hoje é um burrice nela Mas eu não toquei É que o coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocai pra sempre por as vezes Uma aventura pra uma paixão É que o negócio do coração Como é que você faz um negócio desse? É que eu quero ir pra sempre por as vezes Ela falou que não tem mais conversar Agora eu não vou me deixar Nossa, que lindo Nossa, que lindo! Então vocês dois que não foram bongados Estão, claro, participando aqui do Ritmo Brasil Se quiserem Só vir aqui pro palco e cantar E é lógico que eu quero contar uma historinha Falei pra vocês que seria uma surpresa Que nós fizemos os nossos dois primeiros giros musicais Em um dos giros musicais A Aide venceu, né? Ela ficou cantando aqui o tempo inteiro E entrou em contato com o Ritmo Brasil E hoje tá aqui Vem dar o recado dela Vem pra cá, Aide! Uhul! Que linda! Toda caracterizada Que bonita, Aide! Parabéns, viu? Obrigada Você sabia que você ia aparecer no Ritmo Brasil Pelo YouTube, assim? Pode colocar o microfone bem pertinho da boca Não, não, não tinha ideia E daí você assistiu ao Ritmo Brasil Ou alguém te avisou Aide, você apareceu Meu professor de um curso que eu tô fazendo Ele mandou a mensagem Foi a primeira pessoa Eu não tava nem em casa Aí depois outras pessoas começaram a falar pra mim Aí eu fui assistir Morrendo de medo Que máximo! E você gostou do que, viu? Sim, sim Gostou? E daí você entrou em contato aqui com o Ritmo Brasil Pra vir, dar o seu recado E experimentar o que é o sofá da FA, hein? Olha que gostoso! Então, Aide, vai experimentar lá meu sofá, tá?